Música Pessoal, quem nunca quis ter uma chave catraca né? Nosso vídeo de hoje vai ser isso, da chave catraca Mas antes, vocês deixam sua curtida e se inscrevam no canal Bom pessoal, eu comprei uma chave catraca Como vocês viram, já está tudo rasgado Porque eu não consegui tirar a caixinha do suportezinho sem rasgar É essa marca aqui pessoal, uma marca muito conhecida E muito boa, essa aqui é o que vem, olha o jogo, bem completinho Todas as peças, vem aqui pessoal, para você usar Você não precisa usar só a catraca, entendeu pessoal? Você pode usar também a vulso, usa esse aqui com uma peça dessa aqui Olha só pessoal, está vendo? Aqui pessoal, acompanha Geralmente quando você compra peças dessa chave catraca Às vezes não vem essa bolinha aqui pessoal, vocês estão vendo aqui? Ó, essa bolinha aqui ó, é que dá a trava na ferramenta Ó, aqui ó, olha pessoal Ó, está vendo? Isso aqui é que dá a trava, para não cair a sua chave Todas elas vem ó, pessoal, esse aqui também ó Esse aqui também vem ó, pessoal Ó, está vendo ali ó A bolinha é uma travinha né pessoal Ó, tem a desde a maior ó Até a menor Essa aqui é uma marca muito boa pessoal Sabe por que eu estou mostrando isso aqui hoje para vocês pessoal? Porque o pessoal está fazendo essas chaves de catraca Com as catraquinhas de bicicleta Aquela que vai atrás Porque fica mais forte Mas eu preferi comprar pronto Porque eu não uso material de solda Eu não soldo Eu não trabalho com essas coisas de solda, sabe pessoal? Eu até queria, mas eu acho muito perigoso Então eu resolvi comprar ó Como vocês estão vendo aí, um conjunto bem completo ó Ó pessoal Conjunto bem completo de chave catraca ó Ela gira pessoal ó Para os dois lados aqui ó Aqui ó Para cá Ó, é para um lado E gira para cá Para o outro lado ó pessoal Ó o tamanho bem bom pessoal ó Se você quiser maior pessoal Mais ou menos assim desse tamanho Você pode optar Eu optei pela menorzinha Porque me serve mais né pessoal Ela vem com uma trava aqui ó Vocês estão vendo aqui ó Para não escorregar a mão ó Aqui assim ó Um ásperozinho para não escorregar a mão Para mim essa pequenininha aqui Serviu melhor viu pessoal É muito boa E eu recomendo Hoje é só a apresentação tá pessoal Como vocês viram a embalagem Ficou toda assim ó pessoal ó Toda rasgada ó Deixa eu ver aqui ó Se eu consigo ó Mas é essa aqui ó É Ficou toda rasgada Mas é essa marca aqui ó pessoal ó Uma marca bem conhecida Vocês encontram essa marca No mercado livre E vale a pena comprar Porque é uma peça muito boa De catraca Para vocês trabalhar com Coisas pesadas Para apertar Até uma rota de bicicleta Você consegue apertar com isso aqui também Espero ter gostado do vídeo de hoje Foi a apresentação da Chave catraca pessoal ó Essa daqui ó A chave catraca Espero que tenham gostado Curta nosso vídeo Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau